O que eu sinto, eu sinto que mais uma volta vai começar Fica na hora que me reta, não darei um passo e quero pra trás Sei que posso fracassar Fica na hora que me reta, não darei um passo e quero pra trás Fica na hora que me reta, não darei um passo e quero pra trás Comentos ruins, guarda e desiste, minha que sempre te perdi Lutando a paz, todas me ferem, corpo, fulgor Ao dia que o que quiser em mim, escolha a sua arma Estou preparado, me derrubar, não vai ser fácil não Fica na hora que me reta, não vai ser fácil não Vem na forma de alcançar Me transforma e asso para não quebrar Explorei em estiloso e imprecisor Me transforma e asso para não quebrar Explorei em estiloso e imprecisor Explorei em estiloso e imprecisor